Olá pessoal, esse vídeo tem o objetivo de desambiguar Upstream, Downstream versus Discovery e Delivery, que eu vejo que as pessoas cada vez confundem mais esses temas, esses termos, e realmente não é tão simples assim de entender. Então, eu extraí do curso de Prodops, tem um link aqui na descrição, esse material que eu apresento no curso, aproveito e os alunos podem consumir antes das aulas, para mastigarem um pouco sobre esse entendimento, e aqui é uma visão do Prodops sobre o tema, para desambiguar vários conhecimentos e literaturas que falam sobre isso. Bom, vamos aqui usar um modelo lúdico, onde eu vou apresentar para vocês como eu explico a nossa visão sobre esses temas. Bom pessoal, nada melhor do que desenhar para explicar e tirar da cabeça como a gente enxerga e qual a visão que o Prodops defende sobre esses temas de Upstream, Downstream, Discovery e Delivery. Vocês vão voltar comigo no tempo, vamos gastar aqui uns dois minutos para falar lá atrás como era o desenvolvimento de software, antes da gente falar de desenvolvimento de produto digital. Então, já nos anos 90, você tinha uma estrutura bastante consolidada de como a gente acreditava que entregava software. Toda a mentalidade era baseada na entrega de projetos de software, onde eu coloco aquilo em produção e levo aquele software para uma longa vida em sustentação. E você já tinha uma literatura bastante evoluída, tanto na área de entrega de projetos, em geral, não só para software, como no próprio software você tinha metodologias como o RUP, defendendo pela IBM, onde você classificava ali quais as disciplinas e fases dessa entrega do projeto. Então, no modelo clássico, você tinha Inception, Laboration, Construction, Transition como fases. E pegando aqui as últimas literaturas que abordavam sobre o RUP, já no início do movimento ágil, você já tinha um conceito muito bem estabelecido de iterações. Ou seja, não esperar o produto, na verdade, desculpa, o projeto entrar em produção para você ter versões desse projeto, que eram instaláveis. Hoje a gente fala tudo deployável, mas tem que lembrar que existem softwares que são instaláveis, como o próprio app, que é tão comum hoje em dia você instalar no celular das pessoas. Então, você já tinha pedaços daquele projeto instaláveis para ser verificáveis e até usáveis. Então, no início do movimento ágil, tomando aqui o manifesto em 2001, quando os métodos ali criaram um modelo em comum, a tentativa de criar um modelo em comum entre todos eles, você também, do lado do RUP, já tinha bastante essa classificação. O que é que acontece? Você já tinha um desenvolvimento de todo o modelo de startup ao longo das últimas três décadas, e principalmente ali a partir de 2000, com bastante maturidade, entendendo que é bem mais complexo quando você tenta transformar esse software num produto para comercializar. Seja como um serviço, agora padronizado como SaaS, Nomenclatura de Serviços Software as a Service, ou até um software de prateleiro, uma caixinha onde você vai entregando versões ali para instalação, para comercialização, enfim. Não importa qual modalidade. Você tem um nível de complexidade também pela própria maturidade do mercado e a maturidade e quantidade de clientes que você tem. Então, mudou a persona, mudou o tipo de usuário, ou acrescentou. Então, tudo isso traz uma complexidade para dentro da cultura de produto digital bastante forte. Quando a gente olha nas últimas três décadas, você tem muita literatura, muito material, cobrindo praticamente todos os cenários que a gente necessita hoje em dia. Bom, com tudo isso, a literatura de produto digital tentou, com tantas abordagens, modelos, dependendo do momento do mercado, do tipo de cliente, da modalidade, se é um B2B, se é um B2C, porque isso impacta bastante. A pessoa que nunca trabalhou com B2B, sempre trabalhou com B2C e vice-versa, ela vai sentir uma diferença e uma dificuldade enorme em todas as fases e disciplinas, porque muda completamente como você entrega aquele serviço no formato de software. E aí, a literatura de produto digital chega aos dias de hoje, basicamente com duas grandes classificações daquelas fases. Então, o que era Inception Elaboration, praticamente virou Discovery, Constructo e Transition virou Delivery. Então, se você vai para a literatura de produto digital, você tem duas grandes fases. E são fases mesmo, com diversos métodos. Não é que o Discovery é um método. Ele é uma fase, ele é uma jornada, que você tem vários métodos. Então, se eu pegar aqui o Inception, do meu amigo Carole, é um método super completo para a fase de Discovery. E como o Carole cita no livro dele, de Inception, não é porque você não tem técnicas e estruturação na sua fase de Discovery que ela não existe. Ela está lá. Ela vai estar lá. Então, para explicar isso e chegar no modelo do Prodops, o que é que a gente faz aqui no Framework? Nós criamos duas jornadas complementares, que eu chamo de Assessment Continuous, e um modelo de diligência para fazer a ligação entre as três fases clássicas, Discovery, Delivery e Operation. A gente foi mudando os nomes, criando jargões, mas se você voltar para cá, são as mesmas fases. Só são visões diferentes de como a gente quebra para entender como aquela demanda vai ser construída, desenvolvida, pensada, elaborada, colocada em produção, maturada, retroalimentada, enfim, com toda a complexidade. Então, vindo aqui para o mapa que eu apresento no curso, eu uso esse seguinte diagrama, que é o circuito fechado do Prodops. Indiferente do linguajar que você usa, dos termos, as fases são as mesmas. Tendo uma simplificação aqui, você tem sempre uma fase de ideação, ou ela mais elaboração, deixa eu até colocar aqui, elaboração, juntos, onde você precisa refinar, descobrir o que tem que fazer, refinar, e aí você passa para a fase de delivery, onde você tem um planejamento, uma entrega, o deployment, e a fase de operação. Essas fases, elas sempre vão existir. Você pode fazer com mais ou menos técnica, mais rápido, ou mais custoso e demorado, pela necessidade da demanda. Então, é a demanda, e a complexidade dela, que vai dizer o quanto tempo você vai passar por aquela fase, e quais métodos você precisa utilizar. Mas qual o problema? Ficou muito associado, quando o método Kanban, do David, da Kanban University, surgiu, ficou muito associado, na cabeça de todo mundo, que upstream é discovery, e downstream é delivery. Então, você tem uma linha reta, que separa, deixa eu pegar uma linha aqui, que separa o upstream do downstream. E aí, ficou muito associado, que o upstream é o discover, o downstream é o delivery. Só que, quando você lê toda a literatura do Kanban, você entende que existe uma camada, uma visão, de como você enxerga a entrada das demandas, a sua construção e a sua entrega. Então, eu vou fazer o seguinte exercício, aqui nesse vídeo, para a gente analisar, essa dicotomia entre que é upstream e downstream, versus discover e deliver. E aqui eu estou quebrando um pouco mais o delivery, para demonstrar que ele também tem várias fases, que a demanda, ela sempre passa por essas fases. Sempre. Com maior ou menor técnica. Então, para desambiguar o entendimento entre upstream e downstream, na literatura de Kanban, o que é que o David fala? O que separa o upstream do downstream é o compromisso que você tem com aquela atividade. Então, eu vou pegar uma outra linha aqui e vou separar as jornadas pelo meio. Eu vou demonstrar para vocês que as fases que as fases, elas sempre existem. Não importa. Eu vou separar assim. Upstream e downstream. Que o que importa é a natureza da atividade. Então, se o que separa é o upstream e downstream, vamos visualizar alguns cenários. Vamos pegar um cenário um pouco mais simples. Certo? Vamos pegar um cenário onde o CFO chega para a equipe e diz o seguinte. Olha só. Fechei um contrato com um grande banco e vocês precisam implementar um novo meio de pagamento. vocês concordam comigo que todas as fases elas vão existir nessa demanda. Só que essa demanda chegada pelo CFO você pode usar menos ou mais técnicas. Essa demanda ela é já entra em downstream. porque ela já entra com um compromisso firmado que precisa ser feito realizado porque existe um contrato fechado onde quem manda aqui na brincadeira que é o CFO já definiu. Essa demanda ela tem um compromisso fechado. Eu sei o que eu preciso fazer. O que pode acontecer o time se sentir insuficiente para entregar essa demanda pelo conhecimento que a equipe tem e aí o que a gente faz no Prodops. Na jornada de avaliação contínua nós classificamos os interesses de uma demanda em quatro pilares. Existem interesses que são do cliente interesses que são da empresa de tecnologia e dos próprios times. os times que operam toda jornada indiferente se você tem silo ou não. Todas essas jornadas tem times que operam sobre elas times que trabalham em conjunto ou times que trabalham em separado e o misto disso. Uma demanda que chegou pelo CFO ela já entra em downstream ela já tem um compromisso fechado mas o que pode acontecer é que essa demanda o time de tecnologia o time não sabe que tecnologia específica e ele pode sugerir para o CFO ou para as pessoas de produtos uma derivação que antes de fazer esse compromisso se faça uma POC essa POC ela é um upstream ela não tem interesse fechado compromisso fechado com o cliente com o parceiro nem com a empresa mas ela é uma demanda do time que impacta os pilares de time e tecnologia o time não se sente maduro por várias situações as pessoas que fizeram as implementações de meios de pagamento no passado não estão mais na empresa então não tem ninguém mais com conhecimento suficiente existem vários motivos que o time vai dizer não sentimos seguros de fazer uma implementação que envolve um compromisso fechado tão forte essa atividade é em downstream mas sugerimos fazer uma POC para implementar validar e testar e como ela é sem compromisso é uma upstream vocês concordam que essa POC não precisa de forma alguma ser transformado em produto essa POC ela pode derivar uma atividade que ela vai passar pelo planejamento esse planejamento pode ser tão simples quanto dedicar uma ou duas pessoas para implementar e segue vida paralela fora do modelo da empresa não precisa seguir um sprint é um compromisso fechado é um parceiro é uma fábrica de software existem N situações para fazer para fazer isso isto posto essa demanda e então essa demanda ela vai passar por uma entrega planejamento pode ser tão simples como contrato uma fábrica de software faz essa POC rápida traz o conhecimento ou destaca uma pessoa aqui para estudar fazer tão rápido essa demanda ela vai ser construída não precisa passar por pipeline nenhuma não precisa passar por gemode a gente coloca num servidor em produção num servidor isolado bloqueado que só um parceiro consiga validar por exemplo mas está em produção finalizou essa tarefa posso jogar fora porque entregar produto digital é como é uma entrega de uma missão não é só o software a gente tem que lembrar que o produto digital tem uma missão ele é composto das peças que entregam o serviço de forma digital do time e do fluxo então a quarta dimensão que são os dados mas vamos isolar um pouco essa dimensão aqui basicamente essas três dimensões então eu preciso validar o produto digital nessas três dimensões que compõem esse produto não é só a aplicação em si eu posso pegar essa POC e jogar fora claro na prática quase nunca isso acontece entregar produto digital é chegar na lua você vai soltar tanque de combustível vai virar lixo espacial mas o que importa é chegar e voltar trazendo o material as pessoas com vida ou seja o objetivo da missão não só as peças muitas vezes nesse caso agora que eu contei eu quero validar o time e o fluxo que eu vou utilizar para isso eu posso jogar a peça fora e o fluxo eu vou usar um fluxo de upstream que não tem gemode que não tem compromisso jogo fora o time aprendeu ou posso já implementar direto essa funcionalidade que tem um compromisso muito forte um downstream essa funcionalidade vai passar por um planejamento tradicional com refinamento com a quebra de todas as situações com a entrega daquilo em produção vai passar por um gemode porque continuous delivery é gemode só que é um gemode inteligente que entrega tem uma gestão de entrega totalmente automatizada e vai para a produção com todo o rigor necessário com todo o security com toda a estruturação necessária para o downstream a jornada com o compromisso da empresa vamos pegar outro cenário eu vou pegar o mesmo cenário sobre o ponto de vista que eu identifiquei como uma pessoa de produto ou de negócio uma oportunidade que os clientes pediram um novo meio de pagamento então pediram aqui uma carteira que ele consiga fazer pix por exemplo via cartão de crédito uma sugestão numa caixa vocês concordam que isso aqui eu não tenho compromisso foi um pedido do cliente eu não tenho um compromisso para entregar para todos os clientes eu não tenho um compromisso com a empresa eu tenho uma sugestão que eu descobri por um pedido do cliente mas aí depende um pouco esse cliente é B2B ou é B2C cliente B2B eu tenho um SLA de contrato que pode definir no meu contrato que solicitações do cliente já entram como atividade para ser feita por causa do contrato que eu tenho fechado com aquele cliente vem para cá vem para o downstream já tem acertado o pagamento já entra como compromisso então a natureza a combinação entre o modelo de negócio persona a natureza da demanda é o que ela vai dizer se upstream ou downstream como você vai colocar isso num quadro o que a gente faz no Prodops é jogar isso primeiramente num diagrama para tentar entender como um time de Prodops da onde está derivando os interesses para definir realmente o que é upstream e downstream para tirar o pair do rigor vamos considerar que esse pedido aqui é em upstream porque é um cliente B2C fez uma solicitação vamos analisar então esse cara vai passar é o interesse do cliente eu não tenho interesse nem do time de tecnologia envolvido nem de tech nem da empresa diretamente com isso da empresa muito morno aqui que é mais uma possibilidade de venda poderia até dizer assim olha a empresa tem um certo interesse aqui que pode ser uma boa oportunidade então podemos considerar isso aqui como o interesse da empresa até colocar porque ele é só uma oportunidade ele não se classifica como downstream e aí esse novo meio de pagamento como é algo aqui na jornada de upstream também não tem um grande compromisso se eu tenho uma boa jornada e um bom rigor tecnológico dentro da minha empresa o que é que eu vou fazer eu vou construir na jornada de upstream também sem passar por GMood eu vou criar um mecanismo utilizando lambda utilizando feature flag utilizando diversos recursos onde eu consigo pegar essa atividade opa eu vou utilizar diversos recursos como por exemplo ativar via feature flag para o cliente x para o cliente x que pediu essa demanda e aí ele vai passar pelas jornadas eu vou fazer um planejamento tão simples como criar um layout uma nova estruturação construir isso no modelo de lambda por exemplo ativar via feature flag para apenas um cliente colocar em produção validar e aí vou trazer esse um pouco mais para cá validei em produção eu posso simplesmente colocar um compromisso e ativar para todos os clientes e ativar para todos os clientes então essa jornada aqui no Prodops que a gente utiliza é para medir o quanto a empresa ela tem capacidade tecnológica de abrir mão do rigor que nós conhecemos e que existe e que está disponível hoje nós temos tecnologia praticamente para entregar qualquer coisa de qualquer forma mais rápido ou mais curto abrindo mão de métodos e gatilhos de segurança conforme o entendimento de upstream e downstream e conforme a classificação que eu faço da demanda aqui eu posso ter um time de plataforma em downstream que vai garantir que toda atividade que entra ela tem um rigor de segurança e de acesso aos dados e eu posso ter um time de plataforma que garante no upstream um rigor mais leve no processo de entrega no processo de validação mas também muito mais restrito em segurança e acesso aos dados vocês concordam que na jornada de upstream eu posso ter um modelo read only de parte dos dados apenas para consulta ou até um dado simplificado de um segmento de clientes para serem processadas via funcionalidades habilitadas em feature flag no modelo de lambda no modelo desacoplado da plataforma principal da empresa curada de forma curada acompanhada por um time de elite então eu tenho tecnologia e tenho rigor para fazer tudo isso e o que define upstream e downstream é justamente esse compromisso a maior parte das empresas que eu conheço elas não tem capacidade de ter upstream elas não estão preparadas a ter upstream ah mas na nossa empresa upstream é discovery e o nosso upstream a gente faz pesquisa com usuários é um método não deixa de ser um upstream não deixa de ser um discovery mas muito rudimentar perto do que é possível de ser feito então um super resumo desse vídeo é upstream downstream é a sua jornada de rigor downstream é discovery e delivery são jornadas que existem em cada jornada ela está lá presente você pode ser ter um maior ou menor rigor mas a jornada sempre existe e você pode utilizar ou não métodos simplesmente vamos pegar o último cenário para fechar isso deu um problema em produção nessa jornada então imagina que deu um problema aqui no Pix no pagamento via Pix deu um problema em produção o que é que acontece esse problema vai ser escalado alguém vai chegar para o tech lead desse time e vai dizer precisa corrigir isso imediatamente para a gente colocar em produção o que vai acontecer se você tiver um sistema minimamente maduro de produto de produto digital é que essa atividade ela vai gerar uma atividade esse erro vai gerar um PBI vamos usar a nomenclatura de PBI onde correção do erro no pagamento via Pix onde ele vai entrar na sua jornada de discovery ele entra no downstream e ele vai e ele vai passar por todas as fases só que muito mais rápido ele vai furar sprint ele vai ele vai passar aqui pela plane ele vai furar sprint simplesmente passando direto ele vai entrar na esteira de desenvolvimento alguém vai fazer um hotfix vai fazer o deploy e volta para a produção então as jornadas elas estão lá sempre vai existir o que é que acontece na prática é por você não ter um modelo maduro isso aqui vai demorar bastante vai ter bastante escalada e esse PBI ele vai entrar sem passar pelas pessoas de produto ele vai direto para o teclid e vai ter uma correção indo direto para a esteira de desenvolvimento o que acontece com isso ah mas você não falou que todas as fases estão lá estão todas as fases estão ele deveria ter passado pelo discover por que e num plane porque se ele furou sprint se ele não passou pelo discover e ele vai tomar tempo de um dev aqui o que é que acontece esse o tempo ele é finito então esse tempo esse problema aqui ele vai ocupar o tempo de algo que foi planejado de algo que foi prometido e que garante a confiabilidade de um roadmap se esse tempo não foi debitado não foi replanejado e reatualizado o que é que acontece todo o roadmap ele está frágil multiplica isso por uma combinação de todos os backlogs dos times da sua plataforma sua empresa tem lá 10 15 squads e isso acontece frequentemente o que vai acontecer é que você tem um roadmap bastante imaturo e totalmente não confiável e por isso sempre os erros são grosseiros é muito comum uma pessoa chegar para mim e dizer olha só o problema que aconteceu aqui fizemos uma promessa de entregar uma versão para o app no dia da entrega descobrimos que uma equipe não conseguiu entregar a parte dela tivemos que dar rollback da release inteira isso é extremamente comum e as pessoas ficam se perguntando aonde foi que erraram a combinação no Prodops a gente chama de roubadores de tempo a combinação desses roubadores de tempo só de você não ter passado de forma apropriada por análise de uma pessoa de produto pelo menos não é que ela vai diminuir o impacto de ter que passar isso na frente e avançar na sprint é que por ela não ter o conhecimento ela não conseguiu realinhar ela não vai impedir mas ela vai realinhar todo o planejamento que foi feito e ela precisa fazer isso para garantir que os combinados entre as equipes entre parceiros e entre os stakeholders aconteçam bom então pessoal o link para esse draw que eu montei aqui com vocês está aqui na descrição do vídeo para vocês utilizarem use à vontade é um template que eu distribuo para os meus alunos para vocês usarem esse quadrante no apoio da classificação das atividades que estão entrando se ela é upstream se é um downstream se ela tem um menor ou maior compromisso e a importância disso dentro da sua jornada mas o mais importante na nossa visão de Prodops é que as fases elas sempre existem elas estão lá e em cada fase dessa já tem um conjunto muito grande de métodos e técnicas existem métodos que eles tentam agrupar várias fases método que tenta falar sobre o processo inteiro você precisa estudar conhecê-los e usar de forma apropriada para o objetivo que é garantir a confiabilidade do que você está operando muito maior do que descobrindo e entregando porque mais uma vez o que importa é o software em produção na mão do cliente pagando a licença e pagando o nosso salário bom até o próximo vídeo e sigam o canal o nosso salário Obrigado.